E ontem o ministro da agricultura Carlos Favaro recebeu na sede do ministério em Brasília os ministros do hidrocarboneto e energia Franklin Molina Ortiz, do desenvolvimento rural de terras Remy Gonzalez, lá da Bolívia. Eles foram discutir investimentos em novas plantas industriais para produção de ureia, isso localizado em Corumbá e Puerto Quijaro, além das plantas para produção de cloreto de potássio. A audiência serviu para dar mais um passo na preparação para a celebração de um acordo bilateral Brasil-Bolívia, que marcará a retomada das relações comerciais, tecnológicas e institucionais entre os dois países. Durante a reunião foram apresentados tópicos estratégicos para a segurança alimentar na América do Sul e também dos dois países, principalmente um acordo para troca tecnológica por meio da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A presidente da empresa, a Silvia Machuha, ela salientou que a instituição está à disposição para a troca de conhecimentos e informações entre os dois países. Uma das propostas deste acordo é que o Brasil se torne independente na produção de fertilizantes, isso com a ajuda da Bolívia. O uso de fertilizantes que é fundamental ao agronegócio brasileiro, sendo que o principal nutriente aplicado no Brasil é o potássio, seguido por fósforo e nitrogênio. O programa de expansão da assistência técnica em todo o estado do Piauí, o Piauí mais até, irá executar por meio da Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, a SADA, vai contemplar também os quilombos. A previsão é que sejam atendidas as 63 comunidades quilombolas e indígenas no território do Vale do Itaim, Vale do Guaribas, território da Serra da Capivara e no Vale do Canidé. Representantes da Secretaria da SADA e também da Secretaria da Agricultura Familiar, junto com a SAS, que estiveram reunidos para definir as estratégias para atender as comunidades quilombolas com assistência técnica, além também dos povos originários. Na SADA existe uma coordenadoria que trata sobre povos originais e tradicionais para realizar capacitação para a produção de sementes crioulas nas comunidades quilombolas e também arranjos produtivos e capacitação para apicultura, criação de galinha caipira, aproveitamento do caju e os cursos na produção de plantas medicinais, que são as farmácias vivas conhecidas nas comunidades quilombolas. Obrigado.